É o cuidado com a água, com a terra, com as pessoas, é a organização coletiva, é o cuidado com o meio ambiente, é estar em conformidade com tudo isso. Não é apenas deixar de usar agrotóxicos, sementes transgênicas ou adubos solúveis. Eu diria que é uma filosofia de vida. No início a gente sentiu meio em dúvida se ia dar certo ou não. Aí quando começou a dar os resultados, e o pessoal dando assistência para nós ali toda semana, e aí a gente viu algumas diferenças já, e aí a gente continuou. Nem no convencional quando se tratava, que se usava mundaréu de insumos químicos, não se tinha uma qualidade de folha que se tem hoje dentro da produção orgânica. Foi feita a transição do bananal, depois foi das hortaliças, e por último havia ficado uma área de bananas, que foi feita a transição, e aí finalizado hoje toda a propriedade é orgânica. Pode ser feito por etapa, desde que não seja a mesma variedade, o mesmo produto, que não ficou de produção paralela. Na banana ainda ela é até mais fácil de fazer, mas para hortaliças ela é bem difícil fazer aquela transformação ali. Já tem uma certa época ali que o cara a gente balanceia bastante. Porque a gente tem uma grande variação de culturas na região. Então o nosso trabalho a gente procura pensar casa a casa, a família, a família que não tem a condição, a família que tem mais condição, pensar o insumo para aquela propriedade, pensar a técnica mais adequada, criar canais de comercialização. Eu venho há oito anos já trabalhando e sempre sendo assessorado pela NAMA. E acredito assim, para mim, foi fundamental esse impulso deles para te sair do sistema convencional e entrar no sistema orgânico, para acreditar num trabalho que hoje a gente está colhendo, já que a gente tem a nossa feira, já tem o nosso produto. Hoje eu tenho um produto certificado para poder vender, com a banana que vai para o mercado. Está vindo mais uma questão da rastrabilidade para nós hoje e é muito importante ter a questão da certificação em mão, já junto, trabalho, bastante trabalho, bastante experiência que a gente teve. No momento que eu saí do quartel, foi um momento que eu precisava arrumar um emprego, alguma coisa assim. Voltei pela questão financeira, que era mais interessante que eu ficar na cidade. e sempre por gostar disso, por gostar do modo que estava sendo trabalhado a propriedade, modo orgânico, que se fosse para trabalhar com veneno, não tinha vindo.